O meu trauma vem daí, o meu trauma vem da Santa Casa. Mas se um dia tiveres lá parar, havia de dar uma melhora. Mas vai lá a dar, se não ficares lá a dar, é para juntar ao fundo de arras. Não sei, eu acredito que sim. Mas te sigo com a banha, e serás a primeira a saber, se com a banha, manda uma mensagem. Estou querido dizer isso, que eu devia-te falar uma cerveza, mas tudo o que te faz de ser. O que acontece aos caras mudas? Eu estou com a banha, e você está mais calmo e vai ter uma copa contra todos como o banho. Está cheio, eu não sei. Ele é sempre cheio, mas não está cheio. Mas não está cheio de cheio. Escolhe o mais o Daniel. O que acontece? O que acontece? O que acontece? O que acontece? É até o inferial. O que acontece? O que acontece? Não me ensine a mim. Eles têm com o homem. É um ser humano. É um ser humano. É um ser humano. É um ser humano. A gente também vem aqui. Passou um bocadinho aqui. É nosso Natal. E esta mesa? Esta banca? O nosso dinheiro. O nosso dinheiro. E a sua esposa? O nosso dinheiro. O nosso dinheiro. O nosso dinheiro. O que acontece? O que acontece? O que acontece? José C. O meu dinheiro. Depois, está bernado. O que acontece assim? Alto, vocêou您ure? O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? E os sujeitos são lentes. É lento. É aí. Isto é o meu de fazer hoje. É o conche. É bonito. Está? É avanço. Está. É magnífico. Tudo bem aqui? É muito legal. Este sexto é o meu de ser junto. É. O sexto é nosso. Vamos ter olhos e conversar aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL